Os participantes do Serapió foram recebidos com muita festa na chegada. Concentrados em frente ao Parque Poticabana, as equipes foram chegando pouco a pouco. Receberam medalhas e um abraço caloroso da família e amigos, que aguardavam ansiosos pelo momento. Nós estamos aqui vibrando para a chegada dele com essa semana de prova no Ceará. Estamos aqui na torcida esperando por ele. A gente disse que a prova está ótima, a gente já levou várias quedas, mas está chegando. O coração, como é que está? Está com saudade? Está mil. É uma maravilha, todo mundo bem, graças a Deus está tudo bem, muito bom. Deu para matar a saudade agora? Deu para matar a saudade agora. Ao todo foram 1.300 quilômetros de percurso das provas, percorridas entre o Ceará e Piauí durante quatro dias. Entre os participantes, a impressão sobre o Serapió foi a mesma. Muita emoção e adrenalina, que veio acompanhada de chuva forte, serras e outros obstáculos. Os machucados eram inevitáveis. No primeiro dia a gente subiu uma serra lá em Maranguape, chovendo muito, muita chuva. Teve muita dificuldade, teve amigos que caíram nos barrancos, a gente teve que ajudar. Ao todo, 500 competidores de 24 estados brasileiros participaram do rali. A organização, o evento, tudo é fantástico. Para mim foi uma experiência única e não vou perder mais nenhum, se Deus permitir. Foi uma experiência única na minha vida para quem gosta e quem pratica esse esporte. Quem pratica e quem gosta desse esporte não pode deixar de participar do Serapió e próximo ano o Pior Será. Para o coordenador do evento, o Erlich Cordão, a 29ª edição do Serapió foi um sucesso absoluto, mesmo com as dificuldades, o que garantiu ainda mais emoção nas provas. A gente planejou e está colhendo os frutos. Eu achei que a prova teve um tom fantástico, que foi, choveu muito nas semanas anteriores, eu achei que a prova ia se acabar, tipo assim, as trilhas, ponte. Aí o que aconteceu? Um dia antes em Fortaleza, a gente chegou em Fortaleza chovendo para montar o circo. Trabalhamos debaixo de chuva. Um dia antes parou de chover e de lá para cá não choveu mais. A trilha toda estava toda molhada, não tinha poeira, os rios não estavam cheios, só tivemos um problema com o rio por conta daquele carro que caiu em cima da ponte. Então eu acho que Deus foi super benevolente com a gente. E em 2017 vem novidade por aí. A equipe organizadora já planeja um mundial. Nós estamos unindo as forças para a gente buscar recursos, porque virão para o Piauí, se tudo der certo, 150 pilotos do mundo inteiro, de 35 países, com transmissão ao vivo por todas as principais emissoras de televisão. Vão ser quatro dias de evento aqui em Teresina. Se tudo der certo, o Piauí já ficou de fora dos Jogos Olímpicos, o Piauí já ficou de fora da Copa do Mundo e o Piauí não pode ficar de fora do Campeonato Mundial de Andouro.